Música Começa agora mais um vídeo no canal, Cocó Canal! Notícia da Câmara, é! Vamos falar de política! Política de negócio, é! Terça-feira, 1º de março de 2016, né Cocó? Então, vamos relatar para vocês o que aconteceu na Câmara Municipal, é! Na sessão, é! Muita conversa afiada e pouca ação, né Cocó? Antes foi se falado na falta de segurança, é! Falado dos problemas da saúde, é! E da educação, né Cocó? E também, o vereador diz aí, é! Entregou um requerimento, é! Às 5 horas da tarde, é! Lá na Câmara Municipal, E queria que fosse apresentado no peito, é! Que o presidente da Câmara apresentasse esse danado na sessão de ontem, no peito, né? Onde ficou, onde que o próprio presidente da Câmara demitiu o vereador Misaia? Que ele protocolou no fim da tarde e estava jogando a culpa, é! Culpando, é! A parte jurídica da Câmara, é! Onde que o vereador Misaia se manifestou e falou Que os direitos, todos são iguais, é! Que todos têm que ter o mesmo atendimento, né Cocó? E ficou aquela guerrinha de disse não me disse, né? Que fez não foi feito, né Cocó? Mas, melhor do que isso, nós vamos mostrar pra vocês as imagens dos vereadores, é! A fala deles, é! Né Cocó? Ficam as imagens aí, né Cocó? É! Presidente, eu ia ver aqui se a gente poderia trazer nessa casa Nosso secretário de Justiça Tem alguns servidores que são da época Desde Casemiro de Abreu Quando aconteceu a nossa emancipação Eles optaram por Rio das Rojas E lá eles tinham incorporação que veio de Casemiro pra Rio das Rojas E tem muitos deles reclamando Que tiraram essa incorporação Que eles têm há mais de 23 anos A esposa do jornal da máquina Me ligou falando que retiraram alguma Do Kandashev dele A ex-diretora lá do Fali A irmã do ex-prefeito Carlos Augusto também A gente não sabe o que Algumas pessoas tiraram essa incorporação E outras não Queria dizer com o nosso secretário de administração Se isso é verdade mesmo Que isso já é um direito adquirido Desde Casemiro de Abreu E eu não sei porquê Que retiraram isso Por conta da checa dessa pessoa Que já tinha comprometimento Com esse salário Que eu queria que o secretário de administração Nesse essa casa E explicar a gente Mais do nome Que é o insurance de catagalas Uma vez Depois do seu transporte Na quinta-feira passada Tivemos uma reunião Falou aqui sobre Segurança de Catagalas em Califórnia, em Moixão, lá estiveram bastante gente aonde pessoas estão sendo roubadas nesses lugares, acertadas, enfim. Reunião foi muito boa, eu tenho a presença do vereador de Isaías, do vereador de Irmã, e é uma pena que, infelizmente, hoje nós teríamos que fazer reunião para pedir segurança de município que você aceitar hoje o que está acontecendo em nossa cidade, não só em nossa cidade, mas em país inteiro, nós não temos segurança, o Estado não consegue mais definir mais o que é segurança, para mim, eu acho que está tudo perdido. Os municípios tudo quebrados, os municípios sem condições nenhuma de dar condições à polícia, infelizmente, hoje nós temos o segundo o Tenente Veiga, com uma vontade imensa de trabalhar, mas infelizmente, com qual recurso, com 25 homens, eu ontem mesmo fui fazer uma visita lá no ponto de socorro, ao pescador, infelizmente, está com sono positivo, aí você já vai lá encontrar dois policiais, deveria estar na rua, estar lá tomando conta de bandido, que trocou tiro para a polícia, aí como é que faz? Ontem, chegaram mais três lá, amaiados, hoje, 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 praticamente, o leito do pronto-socorro é para, é para, dar lá, a disposição desses caras que chegam, amaiados, tirando a veia de pessoas que realmente estão doentes, e, enfim, está muito difícil, a gente já não tem mais aonde ir, não tem mais caminho, município quebrado, município não tem nada, não ajuda por nada, e a gente vê, a gente vê a boa vontade dos policiais de trabalhar, mas com qual recurso, com qual condições, e a gente faz uma reunião dessa, e, e Rocha Leão, tem muito pouca gente, Dantagalos, muita gente, mas, infelizmente, a gente já não sabe de mais nada, as pessoas vêm denunciar, mas, pelo amor de Deus, para não deixar nomes, há um medo muito grande, cadê a segurança para as pessoas falarem que é, cadê a segurança para essas pessoas, quem vai segurar essas pessoas, quem que vai dar condições para essas pessoas, que realmente, ele pode denunciar esse bandido, se esse bandido hoje é um armado aí, no âmbito, em qualquer lugar, você, depois de 7, 8 horas da noite, você encontra esse bandido, arco e pulo, é difícil, está muito difícil, e, a gente fala em segurança, mas, a gente, sinceramente, a gente vê vídeo, igual, um garoto de 17 anos, que é com ar, que dizia, eu sou ladrão, eu sou bandido, a minha opção, é ser ladrão, aí, aí, a gente vai parar, que vai ser das pessoas, de bem, está difícil, está muito difícil, eu, sinceramente, se a gente não der uma reviravalta com relação a muitas coisas que tem que acontecer no município, eu não sei o que vai ser, porque, antes, éramos um município que tinha muitas condições, eu acho que se investiu muito pouco na segurança, hoje, não tem mais condições, se precisa mais de segurança, e eu não vejo o caminho a ser tomado, mas, quero agradecer ao povo de Cantagalo, ao pessoal do Rocha Reão, que compareceram à reunião, e estão provando que estão desesperados, e querem ter uma solução, parabenizar aqui o presidente da Associação de Rocha Reão, ao Simar, presidente da Associação de Cantagalo João, que é um guerreiro, bota a cara mesmo, na reta, que é muito difícil hoje, as pessoas botar a cara na reta, agora eles botam, infelizmente, é perigoso, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Agradecer a presença do coronel, que esteve presente, chegou atrasado, porque também ele estava em Macaé, onde teve aquele assalto, onde o pai do Ney, uma parte de uma fazenda aqui em Ridas Ostras, o arco do Conceição de Macabu, trouxe a sua esposa no médico, viu a senhora sendo assaltada, foi tentar ajudar, foi tentar todo mundo um tiro na cabeça, e o coronel estava lá tentando resolver esse problema, pegar-se escondido, não chegou atrasado, mas também com uma vontade imensa de resolver, e quando a gente ouve das próprias pessoas que está difícil, o que nós vamos falar? O que nós vamos dizer? Aonde é que nós vamos? A gente liga a televisão, é só desgraça, é só coisas ruins, e está difícil. Nosso país, eu não sei o que vai acontecer, o município que vem das Ostras, não, é todo, todo o Estado, enfim, a gente não vê, não vê caminho, não vê solução. A saúde, as pessoas reclamam, às vezes, tem rindo das Ostras, está ruim, que está ruim, mas tem muitos lugares aí, muito pior. eu sei que não está como a gente quer, eu sei que o Vênia está bem melhor, mas infelizmente, não é Rio das Ostras, é todos os municípios, é o Estado inteiro, é o nosso país inteiro, é só problemas e solução muito pouca. Tem um exame muito importante na prevenção do câncer de mama, do câncer da mulher, e está difícil. Então, eu venho aqui pedir depois, junto ao vereador da Avenida, a senhora Presidente, e eu comendo, que a gente faça uma visita do secretário, além da manografia, vários outros exames estão demorando, e aí a gente faça uma visita para fazer uma resposta para essas pessoas. Obrigado. Ele estava com a cara dele, aliado o prefeito, o pessoal dele, de Caxias, de Perrelazou, já passou mal de madrugada, já passou mal, chegou de madrugada, não tinha comido carinho nem atrozente, nem biotec, um cara com uma crise de bronquite, brava, e as farmácias que faz plantão não estão cumprindo. Já falei nessa casa aqui, o prefeito mandou uma lei nessa casa para aprovar, logo no começo do governo, seriam duas drogarias, uma na região do centro, uma para o Marileia, para aprovar nessa casa. É outra oba-oba, até hoje, nem a ação registrada ali, que é fazia o plantão para ser feita, não estão sendo fiscalizadas. É um troço nojento, que eu na época, eu estou aqui da noite a 34 anos, a única farmácia que eu vi foi multada, foi a drogaria Maris, que enviou ser oposição ao governo, no governo de Tereza, de Pirrafa, que é o mundo da turista, como o SUS, quem bate no governo no Lango, sempre sofre de retaração, o único que sofreu foi ele. Eu vi essas drogarias aqui, a Recurria, aquele centro, não presta, só tem nome, não tem prestação de serviço, só tem nome, não atende, e fica por isso mesmo, ninguém fiscaliza, a cidade está assim, às vezes, está moda tijolo, moda barro, a ribanceira. Outra situação é a questão da rua 43, que deve decidir até brigar para o secretário. Tem um grupo de cigano, tem uma lei federal que quer dar direito a eles, mas não é direito em área, não dentro da rua. Eles já camparam dentro da rua, na rua 43, 42 ali no Stascai, ali depois tudo parte, dentro da rua. o cara faz a necessidade de ir no meio da rua, bota de barraco no meio da rua, não existe, pô. A cidade, que está igual a cidade sem lei, o cara faz o que é. É intomóvel. Eu pedi até para ligar para o secretário de boação de Val, que é uma área lá que é de meio ambiente, ele falou que não era ele. Aí ele ligou com a Paulinha da Barra, da Barra. Eu sentaria de guarda para ver se vai ser a posição que vai ser ele, se vai ser o coronel, se vai ser a polícia, ou se os caras estão pintando o raio na rua lá, ninguém pode passar, estão se achando bom da cidade, se tem uma lei federal que dá proteção a ele, proteção na área que não está. Tem que ter o direito de ir e vir, ninguém pode impedir. O cara não pode fechar a sua rua porque ele é cigano. Ele é cigano, mas ele tem que ficar na área lá que pode dar direito a ele, não no meio da rua. E o outro, seu presidente, eu vou até agradecer a Elvus que está ali, a gente com oposição, sofre muito, mas toda vez que ia lá na confirma tem que ir bem. Aí até mexia com ele lá, toda vez que chegava lá, era o último que chegava, aí Carvalimano entrava, não é, como sou chuchu, fui o último a chegar, eu espero todo mundo. E Elvus que me ajudava, ajudava, fiquei triste quando tiraram aí, quando o cara é, esse cara é bom, articulado, solícito, aí os caras tiram, se eu estou atendendo bem, não sei o que, vamos tirar ele, vamos botar ele em um lugar mais afastado. Os caras não vêem a qualidade do atendimento não. Se ele ficou quando é bom, esse cara, ele cheira no meu time, ele cheira o ex-prefeito, vamos botar ele na aula. Aí tem aquele amigo correio, aquele chupacabra, ele entra nessa vez. Aí chega lá no prontobor, o outro dando cabeçada, a gente não sabe nem o procedimento básico, não sabe, isso é complicado, isso é muito sério, quando mais do fundo leva, o que vai acontecer é o chamado saúde. Saúde tem que ter um cara capacitado, tem que ter um cara habilidoso. Eu lembro na época no pronto-socorro, uns 18 anos atrás, que eu já dou de dois dias, tinha um médico lá, chegou para um paciente grave, quem tomou a frente do paciente foi o seguinte, era auxiliar de saúde gerais, tinha de vir função de técnicas enfermais, ele tinha mais firmeza um caso grave com o médico, mas o médico era, não era muito sábado, era tadreinado lá. O médico chegou na hora, chama Felipe lá, tem que tubar. Por isso não pode acontecer no município, a gente está mexendo com saúde, a gente está brincando com coisa, coisa séria. Aí você chega ali uma função de gente nova, totalmente preparada, e vê que é coisa séria demais isso aí. Boa tarde, senhor presidente, hoje em dia, na escola Maria da Penha, hoje eu vi de casa, daí nós temos mais ou menos 10 anos que a escola já está ultrapassada, com essa chuva, você vê meio metro de água, de esgoto, de fossa, você pode ter feito a estrada do Palmeiras da Ues, conforme foi, ela faltou a ela, levantou, a escola hoje, é um buraco. Eu queria entender qual o pensamento que os governantes mostram aqui, porque eles não têm. É o estádio, o campo de futebol. Hoje, o que mais tem a área ali no local local, que é a área de domínio da prefeitura. A prefeitura se preocupa com isso, não é fora não, dentro do lado do município, o que mais tem é a área de domínio da prefeitura. Ele se preocupa em cercar, ele se preocupa em limpar, demarcar a área. Preocupa assim, na hora que precisa, vem a desapropriação. O mesmo esquema acontece na AQF, custa mil, paga 30 mil. 30 milhões. Mas não se preocupe em pegar uma área daquela linha, não se dá para dizer que é marcar ali e fazer um campo de futebol novo e fazer uma obra nova. Eu estava fazendo a conta, até que eu tenho o vereador Casas Mons agora, fazendo a conta, nesses quatro anos que vai fazer do governo Sabino, foram investindo quase 50 milhões na Secretaria de Comunicação. O que fez a Secretaria de Município? Acho que a prioridade, segurança, é saúde, é educação. Hoje, o marido até não funcionou. Por quê? Lá era lama, esgoto, você vê fossa, esgoto mesmo. A escola se tornou no fundo, transbordou, não tem aula. O que foi sem aula veio todo hoje porque choveu demais, a escola está fundada, porque a prefeitura não vai. no Palmital tem muitas áreas ali que é de domínio da prefeitura. Vamos fazer outro campo. O dinheiro que foi 12, 13 milhões foi destinado à Secretaria de Comunicação, tinha tirado 7 milhões, tinha feito uma escola da Maria da Pena de luxo, fazia ali e depois estendia para o lugar de um palco, fazia primeiro no campo e depois estendia para o lugar no esquerdo. O Palmital cresceu de tal maneira que era uma Maria da Pena que não tem mais jeito. Então, tem que fazer o quê? Vamos ampliar, vamos usar o estádio, fazer o estacionamento, até estacionamento dos servidores da escola, não tem, se passa ali os carros estão em turno na B da pista, pô, aquilo ali, o estádio ali não comporta ali, ele não comporta uma escola decente, vão pegar uma área ali e eles vão preocupar com isso que eu estou dizendo. Essa Secretaria de Comunicação ainda não é. Você vê um dinheiro que vai, você não vê atuação nenhuma, divulgação, mentirosa, 5 novas creches, mentira, prefeito empreendedor, mentira, cidade sustentável, mentira, é tudo mentira. É a Secretaria do Conto de Fada, tudo mentira. Se você quiser fazer um registro aqui de duas pessoas queridas, Edelice, Grande Guerreira, e também o Pastor Raul, nosso líder aqui da Rua dos Livres, faz um trabalho com a juventude, pode levar ali a juventude com o trabalho espiritual ali no frade aqui em Macaé. Fica três dias lá, essas pessoas voltam lá do espiritual, realmente é transformada por vinhos. Vamos mandar todos os vereadores para lá então. muito prato de droga, é um trabalho não cobra para fazer, ele tem a sua atividade, o seu trabalho, e tem esse trabalho com a juventude ali, sem ajuda de ninguém, sem receber nada, e faz esse trabalho lindo, aqui a palavra de Lisão, Pastor Raul, esse grande amigo que me fez um convite de semana passada, quer dizer, desde passado, mas no próximo mês está indo lá os estrangeiros com essa juventude e a compra de perto, parabéns do trabalho. Eu sou presidente do do Marcelino Silvio aqui do requerimento, mas eu fiz esse requerimento hoje, já foi feito, faltava vacinar, eu acimei também o meu assessor e eu até falei para a Rita, a minha secretária também, a Martins teve no gabinete e falei, Marta, pede esses processos e eu quero que o Martins falo para hoje. Eu estava me perguntando a Martins aqui e não está ali. Como eu cheguei atrasado, eu fui ali até a mesa para verificar desse estado ali, mas mais uma vez eu vou colocar em pauta o que eu pedi para o presidente aqui. Nós temos uma comissão que junta os processos, os relatórios, os projetos, reformados por mim, o vereador Heloni, o vereador Robinho, o vereador Bernan, e quem deveria liberar os processos seriam as comissões dentro do regimento interno. mas esses requerimentos, os projetos de lei, passam também pelo jurídico, que passa e às vezes fica. Vamos pedir ao presidente aqui que converse com o nosso jurídico, esse é o deputado do colega do patriciano, pedir ao nosso jurídico também, que ao passar analisa e libere. E às vezes fica processo ali e nós vamos terminar o seu mandato e o processo está ali. Então, pedi aqui também ao presidente para corrigir esse erro porque às vezes eu vejo dez indicações aqui de algumas colegas, os meus processos nada. Aí eu tenho que pedir os meus assessores para ir lá comprar para liberar o processo, mas o processo está liberado. Esse é mais meu vereador Marcelino, peço perdão aqui aos meus vereadores porque eu falei que ia fazer esse requerimento aqui e não vou contar mais a minha palavra. Um dia os meus vereadores e os meus colegas aqui me conhecem. Então, eu falei que ia fazer aqui na semana passada, infelizmente não deu tempo para fazer, segundo a informação que eu tive da minha assessora Rita, mas ocultou a minha assinatura, hoje eu acabei de fazer que eu quero que coloque mal. pedir a Martinha, pedir a Rita, ela esteve meu cliente, infelizmente não foi. Segundo ela, não é culpa dela, vai para o nosso jurídico. Vamos pedir ao presidente que amanheça. A gente coloque isso em pauta e vou pedir os senhores vereadores que também assinem comigo esse requerimento sobre o processo seletivo que algumas pessoas vieram aqui questionando que foram lesadas e tiveram pessoas que foram beneficiadas nesse processo seletivo. Então, vamos ver se realmente foi ou não. Eu também estou esperando alguns nomes e se algumas pessoas vieram aqui trazer depois, não tem nomes. Então, me trago os nomes. Até agora, nenhum nome chegou. Mas, vamos fazer. Até amanhã, presidente, vou colocar em pauta esse requerimento e eu deixei o requerimento nosso também. Pois não, o vídeo é parte. Desde já, eu agradeço a parte, eu não poderia ficar quieto diante das suas acusações. Eu ouvi um pancelinho de acordo. Eu hoje, cheguei aqui hoje, era nove e meia, saí duas horas da tarde para almoçar e vi a ordem do dia e não tinha requerimento nenhum de nossa seletiva. Agora, o que acontece vereador? Que vossa seletiva o requerimento cinco anos da tarde querendo que foi para votar. Sem ninguém avisar de nada, sem ninguém fazer absolutamente nada com isso. Então, vereador, isso não é certo. Além que é, para um, tem que ser para todos. Eu não vi requerimento, pergunto que a marca se tinha alguma coisa com o vereador. Vossa excelência, está equivocado e não tinha requerimento. se eu não tivesse vindo a equipe, se eu não tivesse pedido para ver a ordem do dia o que estava acontecendo, tudo bem, mas, pelo amor de Deus, eu vou ver com essas pessoas e com uma liberdade. Não é verdade. Se fosse verdade, eu dava amor a palavra, semana passada, o vereador Marcelino falou aqui que a indicação dele tinha sido unida e tinha voltado para ir novamente. Eu, sinceramente, com isso, agora, eu venho aqui mais cedo e já falei com a marca, não quero mais que aconteça esse tipo de coisa e não vai acontecer com ninguém. Agora, vossa excelência, não é justo que eu fique quieto diante das suas acusações que vossa excelência mandou o requerimento e não veio para a pauta. Pelo amor de Deus, não faça isso. Muito obrigado pela conta. Sr. Presidente, só acompanhando aqui, eu quero estar errado no que eu falei aqui. A marca está aqui, duas horas da tarde, pedi a ela começar a caminhar para ler hoje. Ela vai caminhar ao jurídico. A marca está aqui, não sei se ela vai ler o jurídico. com a afinação da marca que foi encaminhado duas horas da tarde. Se soube falar que a pauta fecha meio dia, eu vou passar a fazer os requerimentos mais cedo. Se o próprio fecha a pauta três horas da tarde, então, eu estava em tempo para o requerimento de provocação, pelo menos para a indicação para a leitura de hoje. Então, está aqui com a afinação da marca. Então, eu não estou mentindo. Eu sou sei que o senhor estava aqui, junto ao senhor mais cedo, mas o senhor estava aqui cedo. Então, depois me passasse aqui, olha, fecha a pauta, até a gente passar para os palhados aqui, para a gente documentar o nome de justiça. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Senhor presidente, eu vou usar o meu tempo para que foi tocado, até te pensar, mas não foi tocado no assunto de educação, é um assunto que eu venho acompanhando de perto, com bastante propriedade, e eu acredito que no mais tardar essa semana nós vamos ter problema na educação. Me parece que o SEP já está se mobilizando para que os seus professores, devido às péssimas condições de trabalho, estão se mobilizando para que o SEP mobilize os professores com uma paralisação pensada até uma greve. Então, o que estava ruim, eu acho que vai piorar. A gente nunca torce para que isso aconteça, por mais que o nosso excelentíssimo entenda de forma equivocada, respeitando a opinião do presidente, sempre colocou que essa casa é parceiro do executivo, então só queria deixar esse registro que a educação de ajudadores poderá sofrer aí mais um problema dos diversos que nós já temos. e quero também colocar aqui para o vereador Robson e para outros vereadores, eu acredito que alguém também já se sugeriu, o vereador Semi, que eu não me lembro mais, teve um outro que semana passada colocou também em questão, a pedido ou convocação de secretários vir a essa casa. Eu desafio os novos colegas que pavam até o almoço o secretário que trouxe para o vereador que trouxe a um secretário a essa casa. Não adianta pedir, não adianta solicitar, me convocar, porque a ordem é para que o secretário não venha a essa casa. Quem trouxer pode me cobrar o almoço que eu faço o maior prazer, porque a última reunião, acredito que sim, se eu tiver equivocada do vereador ou do colega me corrija, por favor. A última reunião que nós tivemos aqui com secretários, reunião profeitosa, soluções ali colocadas para a população de Rio das Lourdes, e eu não vejo por que não permitir que secretário venha a essa casa sem questioner isso. Então, amigo, depois desses vídeos que vocês viram aí, é tanta falação, nada de ação, entendeu? E está aí. A gente vê que é a vergonha de gestar um público atual, mas o Legislativo tem que ter ações, ações de fiscalizar, cobrar, cobrar o CFG contigo. Já que o prefeito não vai mandar nenhum secretário, não vai permitir, como o vereador D'Ossimar falou, falou, faça a convocação. Mas mesmo assim, como vocês querem que alguém cumpra a lei se ele mesmo não cumpra a lei ou o próprio prefeito? É muito vergonhoso, né, cocó? Então, terminamos aqui mais um Jornal Coopacional da Política de Negócio, né, cocó? Terça-feira do Céu do Mar de 2016. Um grande abraço e dica do meu. Tchau!